Marcos Assunção levantou, ela faz a curva! Gol! Golaço! Marcos Assunção, 14 minutos de jogo no Carimberto. O goleiro do Atlético Mineiro estava fora do gol, foi enganado pelo chute, mas o chute foi bonito. Eita chegar o Galo ali com o Patrick, Cocô lá pra dentro, o lance é bom, Magno Alves girou o papel, a bola desviou! Gol! Do Galo! Que resposta rápida! Botamento do Assunção pra área, subiu a zaga do Galo! Gol! Gol do Palmeiras! 16 minutos... ... ... ... Obrigado.